Primeira noite de festa aqui na cidade de Oricuri, Pernambuco. Pra galera que acompanhou e que veio pra o show, beleza. E pra você que não veio, perdeu. Olha quem tá por aqui, quem veio pela primeira vez na cidade de Oricuri, Pernambuco. Pablo, gostou aí da recepção do povo de Oricuri, do povo da região, Pablo? Claro, claro que eu quero agradecer aqui a toda a turma da TV Nordeste pela oportunidade. A gente tá aqui falando um pouco do nosso show. Descobriram um pouquinho da nossa festa aí também? Descobriram um pouquinho da festa também? Opa, então a galera vai poder conferir. E tô muito feliz em estar aqui pela primeira vez na cidade de Oricuri, Pernambuco. E uma galera que me atendeu, assim, com receptividade muito grande. Participaram do início ao final com energia positiva. Então, assim, espero voltar mais vezes porque a galera me surpreendeu. Tinha mais de 60 mil pessoas aí na praça, muito mais. Enfim, pra primeira vez da gente aqui, não é nada mal. O pessoal tava dizendo aí que você é ruim, viu? Um cara ruim, fez todo mundo chorar aí. E como é que surgiu esse negócio da sofrência? Veio das redes sociais? Como foi que aconteceu? A sofrência veio uma coisa bem espontânea. Veio de uma... Eu tava fazendo um show na Bahia e vi um pessoal, um grupo com uma plaquinha dizendo Pablo, rei da sofrência. E essa coisa ficou, pegou até hoje. Foi bem espontânea. Não foi nada proposital. E eu acho que quando uma coisa vem espontânea é pra gente abraçar e aí tá rolando essa coisa. Era o Pablo o rei do arrocha, agora o rei da sofrência e por aí vai. O povo vai me titularizando e eu vou aceitando. É uma coisa boa, né? A sofrência é aquela dozinha de cotovelo quando a galera... Quando a pessoa perder um grande amor, quer reconquistar um grande amor. Enfim, a sofrência é uma coisa gostosa na Bahia, né? Tudo que nasce na Bahia, essa coisa é contagiante. A sofrência é uma mistura da seresta com a rocha divertida, né? É verdade, é uma coisa divertida. É uma coisa apaixonante, né? Na verdade, é uma frase que marca o cotidiano de cada pessoa, do dia a dia. A sofrência é quem perder um grande amor, quer reconquistar um grande amor. Então a galera se acaba no sofrimento, bebendo, pensando. Essa que é a sofrência. Agora, ó, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Tatal do Araqueto, grandes artistas gravaram com você. Vem novidades por aí pra galera que tá assistindo? Vem, vem muita novidade boa. A gente não pode revelar agora, mas o meu disco, o meu disco novo tá vindo com muita surpresa. A galera pode aguardar. Como você citou, eu tive um presente muito grande dessa galera que você falou aí, que fez parte do meu trabalho. Foi meu DVD que somou bastante. São grandes amigos que a gente tá aí sempre junto pra fazer, pra mostrar a nossa música popular brasileira. E a galera pode aguardar, assim, no disco novo. Muita novidade, muita participação gostosa também.